Um coletor de 23 anos ficou machucado após o caminhão de lixo perder a potência do motor em subida e ficar descontrolado na rua Bom Jesus, região do lago, em Cascavel, neste sábado. Devido à inclinação da pista, o veículo desacelerou, atingiu o meio fio e teve a estrutura traseira danificada. Um dos trabalhadores pulou do caminhão em movimento e sofreu ferimentos. Uma equipe da guarda municipal passava pelo local e prestou apoio aos coletores até a chegada dos socorristas do SEAT. A vítima sofreu luxação no joelho esquerdo, suspeita de ferimentos em quadril e precisou ser encaminhada para a unidade de pronto atendimento. KTV, um portal diferente.